Hoje eu quero te falar sobre duas doenças que são tipo primas uma da outra Depressão e ansiedade Pra você ter uma ideia, mais de 50% das pessoas que são diagnosticadas com depressão são diagnosticadas com ansiedade Por isso eu quero te dar três dicas pra entender se você sente as duas coisas juntas A primeira dica é entender qual dos dois veio primeiro Pouca gente sabe disso, mas é muito comum a ansiedade vir antes da depressão Funciona assim Primeiro uma coisa muito ruim acontece, uma perda, uma separação, uma decepção Essa coisa deixa você muito estressado e preocupado, preso na sua cabeça 24 horas por dia E isso é a ansiedade Aí de tanto se preocupar, a ansiedade começa a deixar você sem energia Você começa a fazer menos coisas e se empolgar menos com a vida E logo logo é como se a vida tivesse perdido a cor Surge a depressão A segunda dica é entender que as duas coisas tem causas parecidas Tanto a ansiedade quanto a depressão podem surgir pelos mesmos motivos Sono ruim, estresse alto e relações instáveis Se a sua rotina te deixa sempre alerta em modo de batalha Se você dorme mal ou tem insônia, não consegue dormir, se as suas relações são uma bagunça, um caos Essas coisas são tão importantes que acabar esquecendo delas pode gerar ansiedade e depressão Mas agora vem a parte boa A terceira dica é que você pode criar um efeito dominó do bem Quando você busca ajuda pra ansiedade e depressão, uma coisa maluca começa a acontecer Quando uma delas melhora, a outra melhora junto E como elas tem causas parecidas, elas podem ser combatidas ao mesmo tempo Então, melhorar o seu sono vai afetar as duas Fazer tratamento com psiquiatra vai afetar as duas Começar a fazer exercício físico vai afetar as duas E fazer terapia também vai afetar as duas E quando você perceber que você tá dando um passinho pequeno na direção certa todos os dias Vencendo uma batalha de cada vez Imagina o orgulho que você vai sentir contando que você venceu ao mesmo tempo Os dois inimigos mais poderosos do mundo E eu tenho certeza de que você vai chegar lá E eu tenho certeza de que você vai chegar lá